O cabeça de lista do MDM em Vilanculo trabalhou no bairro Alto Macaça. Daniel Macarim explorou a ausência de serviços básicos e prometeu melhores serviços sociais básicos de qualidade caso os moradores votem naquele partido. O cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique aproveitou a ocasião por usar igualmente a estratégia porta a porta onde interagiu com a população. Juro. Muito obrigado minha filha. Muito obrigado. Nós estávamos mesmo a precisar de ouvir essas palavras. Todo dia eu oro convosco. Estamos juntos. Mas já vamos ter que ganhar, não se preocupe. Eu também acredito. É só ter o fé só. Tenho um tapé e estamos a trabalhar de facto nesse sentido. Obrigado. Eu quero fazer uma camiseta. Agradeço. Jura? Juro. Bingo. Recorde-se que mais de 11.500 membros e simpatizantes de 11 partidos políticos, três coligações de partidos e oito grupos de cidadãos estão envolvidos na campanha eleitoral para as sextas eleições autárquicas de 11 de outubro. E aí, eu aproveito. Vamos lá. Certo. E aí, eu tenho um tapão, como você vai.